Ele tá sentado em seu trono, ele olha pra você através do homograma. Olá, Ryuko. Meu rei, eu dou uma leve recuvada ali na frente dele. Em que posso ajudá-lo? Bom, vejo que completou sua missão, os relatórios já estão sendo passados. Bom, conseguiram identificar algum interessante. Eu gostaria que você olhasse pra mim. Só mandar as coordenadas que a gente vai até lá. Bom, o nome do planeta se chama Terra. Curioso, ouvi falar. Me falaram que lá tem uma vida bem fraquinha. São guerreiros de classe baixa. Mas o interessante não é o planeta em si, é o que tem nele. Esse foi o planeta pra onde veio meu filho Kakaroto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Interessante. Interessante. 6 vai ser encontrar meu filho e trazer ele de volta pra cá. Talvez ele tenha mais futuro que o Hadidz. Bom, isso vai ser mole pra gente. O Hadidz é um fracote. Vou mandar outro Sadie Jeans junto com você. Não tem necessidade. O robô e o careca eu acho que dão conta do recado. Certo. Então se precisar de soldados, apenas avise. Estou mandando a coordenada pra sua nave. Estou mandando a coordenada pra sua nave. Perfeito. Você deve chegar ali em alguns dias. Pode deixar com a gente. Em breve você estará com seu filho novamente. Certo. Desliga. Ele aperta o botão e ele fecha a transmissão. Eu vou até a ponta do acampamento. E falo. Seus idiotas. Temos uma nova missão. O requer que a gente cuide do seu filho que mandou pra terra. Parece que o moleque é igual o Hadidz. Um fracote também de classe baixa. Então a gente vai ter que ir até a terra. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem que terminar o trabalho de outra pessoa. Não foi. Possivelmente sim. Mas por enquanto a ordem é só de pegar o moleque. Tá bom. Prazer aqui. Nunca ouviu falar não, mas... E nesse momento que ele fala que nunca ouviu falar. Ele tipo... Ele dá uma travadinha assim. Tipo, parece que ele dá uma desconfigurada por um segundo. Mas ele volta e ele fala. Bom. A gente tem que ir. Eu olho pra Tony e perdi o cara. É. Tem que fazer o trabalho de armar dos outros agora. Tá buscando o filho dos outros. Pode ficar tranquilo que... Até onde eu sei... Lá não chega a ter dinossauros num porte desses aí. Então não deve ser muito difícil pra você. Não vai passar perrengue igual você passou aqui. Você sabe que eu conseguiria levar os três sozinhos, né? É, com certeza. Com certeza. Eu viro as costas e vou fazendo sozinhos assim pra vocês virem. Eu só... O troféu que eu levo é o X. Eu viro e bicho. Eu tive... O tipo de bicho chegou levando. Você coloca na sala de troféu da nave de vocês. E vocês... Saem daí. Já deixaram, completaram a misão de vocês. Esse planeta não tem mais nada de interessante pra vocês. A próxima parada é o planeta Terra. Vocês estão na espaçonave de vocês. Mais um dia. Mais um dia. Eu vou dormir até agora. Depois eu saio. Bom, eu vou pro... Pro meu quarto, se pode se dizer assim. A minha cabine. E vou dormir. Certo. Alguém vai querer conversar um com o outro aí? Algo do tipo? Então não. Eu chego pra NPD ali. Eu chego pra ele. Bem? Sabe de alguma informação extra? Seguirão? Da Terra? Deixa eu ver em sangue. Uhum. Bom. Eu vou... Eu tipo... Paro por um segundo como se tivesse reunido uma informação na cabeça. É um lugar com fauna e flora diversificado. Diversas espécies. Bom. Não se tem muita informação. Perigo. Não apresenta nenhuma até então. As criaturas que habitam lá são bem fracas. Você tem acesso ao banco de dados aí. Você tem acesso ao banco de dados aí do planeta Terra também. Se quiser dar uma olhada mais a fundo. Eu vou acessar então. Consegue ver que é um planeta... Um... Assim como você disse, com uma fauna e flora diversificada. Só que ele é dominado por uma espécie inteligente. Os humanos. Essa espécie, eles possuem bastante armamento. Porém, eles são pouco desenvolvidos tecnologicamente. Eles são... Bem primitivos. Comparado com as outras espécies do universo. E seu poder de luta é baixo. Porém, você vê que eles são especializados em artes marciais. Parece que o estilo de luta deles é muito refinado e diverso. Eles dominam diversas técnicas... De luta... Diferentes. Essas informações existem deles. Eu abro esse painelzinho e deixo todas as informações em frente pro Dignos. Bom, eu acho que é só isso. Eu dou uma lida ali, sério. Interessante. Talvez algum deles entenda um pouco sobre o orgulho. E o que ele pode levar. Se a gente achar um artista marcial, talvez eu desafie ele. Bom... Se a gente vai ter que estar procurando pelo filho do Bardock... Muito provavelmente a gente vai achar algum artista. Eu espero que o meu mínimo, o meu filho da realeza, seja mais forte da academia. Senão vai ser decepcionante. Você só não pode desafiar ele. Infelizmente. Bom, no painel, enquanto o NPD tá mexendo aí, controlando a nave, começa a piscar uma luz vermelha. Eu vou ver o que que é. Não olha assim sem entender nada, eu só deixo... Eu olho assim. Eu olho em sala de computa. Sala de computa aí. Você verifica esse sinal vermelho. Ryuko, no seu quarto começa a piscar uma luz vermelha também. Senão, algum alerta. Não, eu levanto. Vou tentar identificar o que que tá acontecendo. Sendo chamado na cabine principal. Parece que vocês estão entrando no meio de uma... Podemos dizer, chuva de asteroides. Parece que tem muitos asteroides à frente de vocês. E vai ser uma manobra arriscada pra vocês poderem sair. Bom, eu chego até ali, a parte da frente da nave e falo, vocês estão esperando o que? Vamos esperar acabar com a nave ou vou começar a desviar agora da rota? Bom, acabou de avisar. Eu vou lá desviar. Certo. Qualquer coisa avisa. Certo, então o Dignos vai destruir os asteroides por fora. O NPD vai desviar a nave por dentro, certo? Sim. Ok. O Ryuko, o que que ele vai fazer? Eu vou ficar na nave olhando o que que o Android vai fazer. Certo. Dignos. Você pode me escrever o que que você vai fazer com os asteroides? Eu fico naquela... no topinho da nave. Sem ficar na frente do vidro, né? E qualquer um que passa ao redor da gente, eu vou tentar usar disparos de quinto. Pra destruir. Só que eu não vou dar um disparo focado. Eu vou começar a metralhar disparos de quinto sem parar. Pra ter mesmo de destroçozinhos. Não virar nenhum grande. Então você vai tentar deixar o menor possível pra que, mesmo que bata ali, não seja algo muito... Qualquer asteroide. Mas só os que tiver presença. Tranquilo, que isso realmente apresente alguma ameaça. Pra atrapalhar. Certo. NPD, pode rodar um teste pra mim de mecanismos? Com todo prazer. 16. Certo. Você vai desviando ali. Você consegue desviar, fazer umas boas manobras. Você vai no tranquilo. Você não tenta se aventurar muito. E até então parece que tá tudo tranquilo. Você consegue destruir boa parte dos asteroides. Parece que não tem nenhum problema. Perfeito. Bom, Ryuko. Simplicemente. Vamos continuar. Vou voltar a deitar novamente. Eu vou tentar... Eu vou gastar uma ação pra expandir. Basicamente, um sensorzinho de energia que eu tenho. Pra tentar ver se tem mais algum mal ali no meio. Isso é só realmente estranho. Você vai passando o seu sensor. Você fecha os olhos. Concentra. Você não consegue ver nenhum outro mal ali. Outro ser. Porém, você nota que tem algo que se aproxima muito rápido na nave. Eu paro assim. Eu tenho uma escutazinha daquelas? Eu toco assim na escutazinha. Tem alguma coisa se aproximando da gente muito rápido. Qual é a direção? Tem que ir. Eu passo a dica assim. Por acaso, a gente tem pra ver o nível de luta. Se tem alguma coisa apitando no nosso radar. Nível de luta, não. Porque isso que tá se aproximando não é um ser vivo. É uma rajada de energia. Não uma, mas várias. Em direção a vocês. Eu olho pra aqui, né? Ô, André, a nave tem um... E aí, a nave tem algum escudo? Cara, você pode tentar rodar o... Abrir o escudo da nave, mano. Vou pedir outro teste de mecanismos. Vou tentar, então. 18. Certo, você consegue ligar o escudo da nave e ela começa a ser metralhada. Metralhada de disparos. Muitos disparos de energia começam a tremer a nave assim. O escudo tá sendo enfraquecido a cada instante. Eu também paro e eu faço um escudo meu embaixo daquele escudo. Eu estendo assim a mão e uma hora vermelha se forma ao redor do escudo ali da nave. A nave começa a ser metralhada ou vocês começam a entrar assim e ela começa a perder a rota. Por causa dos impactos ela tá sendo empurrada pro lado e os asteroides estão vindo. Então vocês começam a ser pancada, atrás de pancada aí. Vocês estão tomando ataque atrás de ataque e ela vai perdendo um pouquinho o controle. NPD, vou pedir pra você mais um teste de mecanismos. Eu coloco assim. Se você conseguir segurar direito, eu coloco a mão só. Oi, Androide, segura a onda aí. Ai, eu só quero descansar. Vai raspando assim. Faz alguma coisa isso aí. O meteoro ele raspa assim, o asteroide ele raspa assim, você perde um pouquinho o controle e uma rajada de ki muito forte agora. E dessa vez não é energia, é ki em si. Muito forte. dispara em direção a vocês. Certo, eu vou... Não, ao invés de tentar fazer o escuro tancar, eu vou tentar desviar. Certo. Vou pedir então pra você pra... Você vai ter que fazer um teste pra mim. Hum. Você vai poder escolher. Você pode ser... Você tem... Fazer movimentos na ficha? Não. Tá, então vai ter que ser no mecanismos. Perfeito. Cadê? 17. Bons dados, hein, Androide? Bons dados, hein? Bons dados. Mas você não passa. Aí é foda. Por pouco. Você toma essa rajada e a nave perde o seu escudo e ela começa a descer. Parece que essa pancada estragou alguma coisa nela, assim, pode ser o sistema de defesa. E ela vai tomar outro tiro. Vou pedir outro teste. 19. Certo. Você consegue desviar do segundo tiro. Mais ao fundo você consegue ver um ser. estão passando em cima de um planeta. À frente de vocês, vocês veem um indivíduo. Eu quero... Eu vou olhar o indivíduo, mas eu não vou ficar olhando, não. Assim que eu vejo a aparência dele na minha frente, eu vou olhar pro Ryuko, pedir pra ele assumir o controle da nave e eu vou reparar o que foi quebrado. na verdade. Eu quero ver se o meu... meu scanner ali consegue ver se o poder de luta dele consegue medificar alguma coisa nesse sentido. Eu vou analisar ele pra completo, assim. Certo. Não só com o scanner, mas com a minha... Ele... O poder de luta dele é bem elevado. Deixa eu olhar certinho. Pra ver se eu tenho uma unidade medida aqui pra vocês. Ele possivelmente é um guerreiro veterano. Assim, na escala, ele tá acima de vocês. Ele tá parado, assim. Ele tá com... Ele tá com um Scalter. Vocês conseguem notar que ele tem um Scalter e tem cabelos arrepiados e roupas pretas. E ele vai esticar a mão pra vocês, assim. Eu estico as duas de volta formando um escudo em volta de novo, assim. Cara, eu vou... Eu vou indicar, né? Pra baixo e vou dar marcha, assim. Fechou, então. Eu vou pedir pro Brian rodar um teste de ler movimentos contra o meu ataque. Ai, meu Deus do céu. Vou rodar o ataque. Vou ler movimentos do Brian contra o meu ataque. Nossa. Ué, não é essa escrita. Você sonha. Ah, vai o crítico. Dying. Eu acho que dá. Dá pra passar. Dá. Ai. O Brian tenta bastante. O... O Dignus, ele tenta fazer o escudo, porém o ataque vem mais rápido do que o... Ele consegue conjurar o escudo. Ele acerta a nave. Como quem tava no controle era o Ryuko, Ryuko, vou pedir pra você um teste de mecanismos. Ué, a pior coisa que vocês fizeram foi ter colocado essa nave na minha mão. Eu precisava reparar que tava quebrado, cara. Deixa quebrado, porque assim, vai ser... É. Podia ter sido pior. Podia ter sido pior. A nave começa a cair e vocês vão... Vocês entram na atmosfera do planeta que tá embaixo de vocês. Vocês vão tão caindo. Cara, eu vou tentando cada vez mais puxar o... O manche ali pra... Pra ela tentar estabilizar. Certo, eu vou pedir mais um teste de mecanismo pra você, então. Eu falo, sai daí, ô criança. Sabe mexer com isso, não? Eu te sigo ali do controle assim e jogo ele pro lado pra começar a mexer. Eu consigo... Você pode rodar o teste pra tentar segurar aí. Ok, você consegue dar uma estabilizada na nave, mas a nave ainda tá caindo. Você vai conseguir só reduzir o impacto. NPDC vai fazer alguma coisa? Eu vou tentar fazer um esquema. Faz alguma coisa lá fora, cara. Eu tô tentando segurar. Como eu fui pro maquinário, além de reparar o que precisa ser reparado, eu vou tentar potencializar... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, o que foi quebrado tá quebrado. Eu vou direcionar a energia do que quebrou pro escudo pra potencializar o escudo pra tentar resistir a queda. Perfeito, então. Vou pedir também um teste de mecanismo pra você. Cara, ele tá tudo certo. 17. Perfeito. Você consegue potencializar o escudo e vocês batem em cheio no planeta. mais na hora vocês batem e a nave vai deslizando assim. Ela começa a acenar 15 tipos de alerta diferentes. Vários tipos de alerta vão surgindo aí. Vocês ficam meio que tipo caramba, cara. E ela vai rachando assim no planeta. O planeta também tem textura desértica, mas de cima, quando vocês estavam lá no espaço, conseguiam ver que ele tem bastante vegetação. vocês não conseguiram notar se ele possui civilização, porque até então está de dia aí, então não possuía luzes. Certo. Quem foi esse verme insolente? A nave bate com tudo, mas vocês conseguem ficar tranquilos. Vocês estão no meio do deserto. O escudo aguentou boa parte da pancada. Eu vou chegar ali na sala do capitão. Essa tecnologia do Scalper, ela é só dos saadinhos do Exército do Doutor Feliz? Geralmente é só deles, porém é possível replicar. Eu pago assim, ou alguém que roubou a nossa tecnologia, ou algum dos nossos. Vendo pelo cabelo preto, despetado, eu olho diretamente para o moleque da sua raça. Com certeza, possivelmente, é um traidor. E ele vai pagar por isso, ele não sabe com quem que ele está mexendo. Bom, tenta descobrir quem que é ele. Enquanto isso, eu vou tentar reparar, né? Cara, eu quero tentar entrar em contato com o planeta Saiyajin. O sistema de comunicação está quebrado. Imagina aí. Eu vou avançar para consertar o sistema de comunicação primeiro, Essa é a primeira coisa que eu vou tentar reparar. Certo. Enquanto isso, eu falo, eu vou dar uma sozinha para ver que ficar aos arredores. Depois eu volto correndo. Cara, eu vou ficar em cima Eu vou ficar em cima da nave, cara. De prontidão. Certo. O Dignus que saiu da nave para procurar alguma coisa, vocês estão em um ambiente desértico, você consegue notar um pouco distante, você vai se concentrar para pegar mais longe, creio eu, você consegue notar que um pouco mais distante possui aparentemente pessoas vindo para cá. São seres com um nível de luta semelhante ou um pouco inferior de vocês. Eu volto correndo assim, vando rápido. Mas tem gente vindo para cá. Nível de luta parecido com a gente. São bastantes. Interessante. Mas a gente não tem como sair daqui. A gente elimina eles. A gente não pode abrir mão da nossa nave. E obviamente não tem ninguém que se compara com a Sayajin. Abaixa um pouco seu ego, garoto. Ser orgulhoso e ser burro são coisas diferentes. São muitos com a nossa força e a nossa nave está quebrada. Fica tranquilo. Bom, estou correndo porque está com medo. A gente pode abandonar a nave. Fingir que a gente foi para longe. Exato. Ver o que eles vão fazer com a nossa nave. Talvez levar embora ou destruir. Ou nos caçar. Dá para ver a indúdio deles. Eles querem fazer um corte. A gente pode fazer uma coisa arriscada. a gente não sabe se existe material aqui para isso ou não. Eu poderia distribuir essa nave garantindo que todos os que estão vindo contra a gente morressem, mas a gente ia ter que roubar uma nave deles se eles tiverem ou a gente ia ter que criar outra. É possível. A gente não sabe nem da indústria deles. A gente só não sabe se é material. Talvez eles... Talvez aquele cara tenha traído uma armadilha para a gente. Ou eles... Bem, são só curiosos para ver que estão no planejamento. Cara, eu vou tentar voar o mais alto que eu puder para ver se eu vejo alguma cidade próxima. Você começa a voar e você nota uma cidade. Ela parece ser bem desenvolvida tecnologicamente. Semelhante ao dos Sayajins ou um pouquinho superior. Cara, eu desço até eles e falo, parece que aqui tem uma boa tecnologia. Acho que a gente consegue uma boa nave por aqui. Eu olho para vocês. Vamos querer acompanhar a guerra, por supor? A gente não tem muita opção, né? Deixar a caçã da gente também não vai ser legal. E outra, a nave explodir depois de uma queda eu diria que é normal. Vamos conquistá-los, não eliminá-los. Antes de destruirmos, NPD, pegue tudo que a gente tiver de comunicação para a gente não ficar tão offline. Eu vou pegar todo o equipamento de comunicação. Deixa eu pensar aqui mais que dá para aproveitar. Vou pegar um pouco de suprimento que deveria ter na nave a gente vai precisar, talvez. vocês pegaram muita carne de dinossauro ali, mano. E depois disso eu vou programar uma autodestruição da nave. E eu vou programar da seguinte maneira. Depois de, tipo, diria que 30 segundos que a gente se afastar dela, qualquer movimento, tipo, ativar um sensor de movimento nela e qualquer movimento a 3 metros dela depois desses 30 segundos, ela explode. Certo. porque é para ter a certeza que eles não precisam necessariamente entrar na nave, eles precisam só chegar perto. e eu olho meio triste para a minha sala de trofés e a única coisa que eu pego é que eu pego uma bolinha preta. A outra coisa é a mais importante eu pego assim. Não, dá para carregar. Só guardo ele assim no bolso. Eu não pego nada. Vou embora. Sou desgarrado. E aí a única coisa que eu quero especificar é eu vou baixar o meu Ki a ponto de ser imperceptível e voando não vou tocar meus preciosos pezinhos no chão. Tá. Eu vou fazer eu pedi para você então um teste. Você pode escolher faz um teste furtividade para mim. furtividade. Furtividade. A neuda dos dados ruins voltaram. É amigo. Você não está conseguindo ocultar o seu Ki de forma correta. Ainda dá para notar que tem uma presença relativamente forte aí. Os outros aí. Dá um toquezinho assim em você. só um pouco estressado de perder a minha nave e sair da minha rota. Imagina. Deixa eu morrer na explosão. É com certeza com um monte de carne que tem lá dentro daria para pensar nisso. Com a pena a carne estava muito gostosa. Eu ainda trouxe um pouco. ainda bem. Vamos indo. Vai ser de qualquer forma a gente vai ter que seguir um rastro longo para a gente caminhar bem. E a gente parte sei lá direção da cidade ou oposta da cidade? A direção da cidade. A gente pode falar que a gente fugiu da nave explodindo as pessoas morreram por acidente. Não foi programado. É isso. Certo. Ó, vamos lá. Se eu não me engano o NPD o Android não pode ser detectado, né? Não. Não. Tá. O Android não pode ser detectado. Alguém vai tentar ocultar a presença para diminuir o nível de força ou algo do tipo? Eu ia tentar diminuir o nível de força sim. nesses 6 e nesses 4 ali mais ou menos. Mas tentar manter concentrado o meu... Pra perceber a gente que pega o tirador. O Ryuko também vai tentar reduzir o nível de força ou não? Ele vai ir com o conselho que Deus quiser aí. Pô, seja como Deus quiser, irmão. Perfeito, então. Orgulho Saiyajin. A minha mente manda eu fazer isso, mas o meu personagem ele não deixa. Nenhum que foi orgulhoso. Certo. É como se o orgulho diferencia de burrice. Então, o Dignus ele abaixou seu nível de força pra mais ou menos nível 4. Então, ele é basicamente uma pessoa comum, um guerreiro comum, algo do tipo. O NPD não pode ser detectado. E o Ryuko é o único ali que tem um nível de força um pouquinho elevado. Então, é assim que vocês estão atualmente. Vocês vão em direção à cidade? Sim. Perfeito. Então, vocês vão em direção à cidade e de longe vocês conseguem notar que é uma civilização até que avançada. Eu vou pedir um teste de percepção. sem eu comigo mesmo. Acho que sou o único oposicionado aqui. O Gabriel foi bem. sério. Ok. Tanto o NPD quanto o Dignos conseguem notar que as pessoas desse planeta se assemelham bastante com os Saiyajins em questão de aparência. De longe vocês conseguem notar isso tanto pela forma de vestir quanto pelo cabelo. Olha, assim, para você ou o Sardinho olha ou pequeno. Sabe de histórias de outro povo card? Eu vou até no seu banco de dados. Posso fazer um teste? Pode. Pode fazer um teste cultura, talvez. O personagem é meio burrinho, cara. Eu posso tentar fazer também? Já melhorei no dado, vai. Quase um crítico. É. Eu não sei, eu descobri. rioco, você sabe que há muito tempo atrás, ainda quando os Saiyajins eram dominados pelo exército do Frieza, eles tinham uma raça rival, podemos dizer assim. Essa raça, eles não eram tão poderosos fisicamente como os Saiyajins, porém, eles eram bem desenvolvidos tecnologicamente. Você não sabe exatamente qual é o nome dessa raça, porém, você sabe que eles eram para ter sido exterminados só muito tempo. Bom, dignos, antigamente, na época de Frieza ainda, a minha raça rivalizava com o outro, não tão forte como a gente, mas inteligente, mas até onde eu sei, eram para todos estarem bem e muito bem extintos. Nós ganhamos a guerra. Eu acho que a gente vai ter problemas aqui, então. Vamos nos passar. Eles são fracos, a gente acaba com eles. Eu pego aquele escutezinho, assim, que eu só uso, eu não uso aquela parte do olho, eu só uso para comunicação e eu só esmago ele assim, meu Deus, e vaporizo com energia. Para não sobrar vestígio que eu sou desastre. Bom, eu olho para ele, tiro, né? Fala Android, consegue desmontar isso? Posso tentar, pode ser útil para alguma coisa. Com certeza. É de comunicação também, né? Exato. O seu teria o radarzinho? O meu tem um radarzinho. Então, comunicação, rastreio, é um equipamento bem completo. Dá para aproveitar bem dele. Eu vou começar já desconectando algumas peças, assim, logo de cara, que é para ninguém ver no meu bolso. Olha! Certo. isso aqui, perfeito, então. Se a gente chega e sai, vão demorar algumas... Vocês vão ir correndo, vocês vão ir andando, como vocês vão ir para chegar na cidade? Voando, voando, mas não na velocidade máxima. Eu vou levar a cala soltadinha, você chama. Eu vou andando mesmo, não tenho esforço físico. Eu vou caminhando. Vocês vão demorar algum tempinho para chegar lá. e o próximo episódio será Forasteiros.